Hoje é quinta-feira e é dia dos comentários de Roberto Cavalcante ao vivo aqui nos estúdios. Boa tarde, doutor Roberto. Quero começar com um tema que tem ocupado a grande parte mesmo do noticiário nacional, que é a tragédia ambiental que se abateu sobre um dos estados mais ricos do país. Um dos estados que tem uma produção agrícola fortíssima, que tem uma capacidade para o turismo também invejável. Claro que eu estou falando do Rio Grande do Sul. E isso tem também trazido alguns transtornos, não só para as pessoas que estão realmente desamparadas, mas também transtornos na área política, porque tem um aproveitamento, uma politicagem em cima disso. Boa tarde a todos. Me sinto muito bem quando estou aqui. Ontem à noite eu refleti se eu deveria estar aqui, já tinha participado na terça-feira. E eu disse, não consigo não estar aqui com vocês. Estava até comentando nos bastidores. É uma oportunidade que eu tenho ímpar de conhecer a todos, de admirar o trabalho de todos. Às vezes chega uma pessoa que é recém adentrada na empresa, mas a gente até percebe pelo desejo de mostrar serviço. Corre para lá, corre para cá, monta isso para cá. Acho que é Joab, né? É. É uma pessoa recém ingressa no Correio. Mas se eu não estivesse aqui no piso de produção, feito é no piso da fábrica, quem gosta... O chão da fábrica, né? O chão da fábrica. Tem outra linguagem, tem outro estilo. E integra, integra mais. O chão da fábrica permite que as pessoas se nivelem, porque quando está aqui operando, a importância minha é igual à importância de um câmera. Sim, claro. Se ele falhar ali, se eu gaguejar aqui, o erro é o mesmo. É a imagem da empresa. Exatamente. Mas voltando à tragédia, voltando aí ao Rio Grande, tenho um carinho especial. Rio Grande, desde o meu início empresarial, eu muitas e muitas vezes fui ao Rio Grande, na região de Caxias do Sul. É um polo de metal mecânico muito forte. Talvez o polo metal mecânico mais importante do Brasil. E na encomenda dos moldes, para você produzir na indústria de plástico, você tem que ter um molde. E esse molde, na região do Rio Grande do Sul como um todo, na Serra Gaúcha, por excelência, ele é muito desenvolvido. Há anos. Quando eu chamo há anos, é de contato permanente há mais de 50 anos. Por isso que o brasão da Caxias do Sul... Eu telefonei para alguns amigos, graças a Deus, suas empresas estão intactas, graças a Deus, familiares também, sem nada a reclamar. Mas fica aquela coisa na cabeça, zoando na cabeça, com a preocupação. E a minha preocupação se estende ao pós-tragédia, ao pós-inundação. É verdade. Aí tem assim, a gente fica também lamentando muito, lamentando muito, esse uso politiqueiro de uma tragédia, né? Quando eu tentei não ser tão claro quanto você foi, e agora eu tenho que pegar o bastão e segurar, é uma vergonha. Porque a máquina política brasileira, a todo instante, em todas as ocasiões, tem que se aproveitar de alguma forma. É um candidato a governador futuro e se atira para fazer uma atitude populista. É, os gestores que ficam torcendo que seja aprovado o estado de calamidade, não porque a calamidade não mereça, mas o estado de calamidade permite que você cumpre sem licitação. É o paraíso, não é? Para determinados políticos, para determinados prefeitos, por exemplo, comprar sem licitação é o que ele sempre sonhou. Então, chega uma mal fadada enchente, e até agora nós não temos a clareza do que aconteceu. Alguns atribuem ao despejo de três barragens ao mesmo tempo. Outros, há um muro que foi construído há algum tempo atrás, que represou a água, não deixou a água se esvair. Daqui a pouco vai ter a CPI da enchente, que é que torna o acidente, a gravidade do acidente, podendo ser até mais politizada. Eu acho que é uma pena. Eu, como cidadão, me apiedo, tenho pena dos gaúchos. As suas casas, tradicionalmente, vem da época da colônia, que eram casas de madeira. A casa de madeira, na enxurrada, só deixa a sua base, ela vai embora. Algumas fábricas, eu tenho testemunho de um fornecedor de moldes, móveis para o Brasil todo, que um dos supridores dele, mais forte, era o que fazia o suprimento de vidros, de toda a ordem. E esses vidros que eram produzidos por essa empresa, não existe mais a empresa. A enchente levou o pavilhão industrial, levou, chamou pavilhão industrial, que é assim que o gaúcho chama. O pavilhão industrial foi arrastado pela corrente. Tem nada, tem a terra, a persistência, a cabeça para, na verdade, reerguer tudo aquilo. Mas quem dependia daquele suprimento, emergencialmente, vai precisar de ter um substituto como supridor. E isso está refletindo no Brasil todo, em todos os campos. Grandes escritórios de contabilidade são gaúchos. Então, o serviço é o terceiro setor. A agricultura, o setor primário, a pecuária gaúcha, também desponta, sempre despontou, há anos e anos, como um dos melhores do Brasil. As indústrias gaúchas, nós tivemos aqui na Paraíba um bom exemplo. Lamentavelmente, essa empresa não estava mais conosco, mas era a Valig. A Valig em Campina Grande foi um marco, e era uma empresa, uma marca gaúcha. É verdade. Temos amigos. O coronel Adolfo Maia, que tinha uma empresa no Distrito Industrial, a esposa dele é gaúcha, e foi fruto do namoro do militar servindo num quartel no Rio Grande do Sul. Esse militar era da família Maia, uma família característica paraibana. Verdade. Lamentável o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, e a gente torce muito para que as autoridades também reflitam sobre isso, né? E façam com que o Rio Grande do Sul seja abastecido das mais rápidas formas possíveis, para que retome tudo. Mas é muito difícil a retomada normal do Estado como um todo. Muito difícil. Então é fácil. Acredito, inclusive, que esse ano vai levar o ano todinho para tentar salvar alguma coisa do que sobrou do Rio Grande do Sul, para voltar um pouquinho à normalidade. Há uma previsão de que a cheia vai reduzir daqui a 10 dias, né, do Rio Guaíba. Isso já melhora um pouco a situação, mas lá no Sul a gente vai entrar num período chuvoso e de frio, de muito frio, o que preocupa ainda mais. Esse é o problema. Esse é que é o problema, que tem muitas pessoas... Que estão desabrigadas. Exatamente. Que não tem nem para onde ir. Suas roupas. Suas roupas de frio é caríssima. É caríssima, é verdade. Você no Nordeste botar um bermuda e uma camiseta, você está vestido 365 dias. Exatamente. No Rio Grande, não. Você tem que estar com capote de frio. Exatamente, exatamente. Vamos fazer uma pausa. A gente volta com os comentários de Roberto Cavalcante ao vivo no próximo bloco.